Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um tênis muito pedido aqui no canal e tô trazendo também no pé, galera. Bastante gente pede pra mim, traz o Oakley Storm no pé. E hoje eu tô trazendo pra mostrar pra vocês um vídeozão muito top. Antes, galera, quem viu aí a coleção 2020 já trouxe dois vídeos falando dessa coleção. Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um item, o chinelo hatch, galera, camuflado. Saiu as mesmas cores aí do tênis, saiu na cor cinza, o mesmo tom do tênis, saiu na cor bege e saiu também na cor preta. Essa edição ficou muito top. Pra quem lembra, em 2018 saiu a Fleck Low Camon, galera. Fez sucesso demais. E nesse ano de 2020, eles trouxeram agora a Fleck 365 Camon, a edição muito top. Em breve, galera, vou tá trazendo aqui pra mostrar pra vocês. Vou mostrar também como fica no pé essa edição Camon, tanto a bege quanto a cinza. A preta eu já trouxe aqui pro canal. Pessoal, pra essa coleção 2020, a Oakley também trouxe novas cores pro chinelo Killer Point. Nesse tom claro ficou muito top mesmo. Galera, eu vou mostrar aqui rapidamente só uma palhinha do que ainda tá por vir em 2020. Coleção top demais mesmo. Chinelo novo, tênis novo, várias novidades. Em breve, tudo aqui no canal, certo, galera? Pessoal, agora já vamos ver esse tênis como fica no pé. Não se esqueça, galera, se você for novo no canal, se inscreva, fortalece no like. É muito importante mesmo aqui pro canal. Pessoal, e essa coleção 2020 vai chegar pra loja Invictus, loja oficial da Oakley, Overboard, Roger Tênis. Só loja top. Vou avisar pra vocês também lá no Instagram, certo? Agora confere aí que o videozão tá muito top. Galera, é nóis! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal. Ó, agora eu vou mostrar os detalhes do Oakley Storm. Hoje eu tô trazendo pra vocês nessa cor, ó. Terran Grey, certo? O que significa terreno cinza. Ó, Oakley Storm. 9,5, corresponde ao 41 no Brasil. Bastante gente falou que esse modelo ficou parecido com o cabedal do VaporMax. Dá um ligue. No pé, esse boot ficou top demais, ó. Cabedal também bem trabalhado em questão de detalhes. Aqui tá o outro par. Fechar aqui. Dá um ligue. Ó, galera. O cabedal desse tênis é um material sintético. E algumas partes em malha. Ó, parte da frente é malha. Deixa eu arrumar aqui pra ficar melhor. Ó. Detalhe aqui na frente. Essa parte que eu disse pra vocês é malha, ó. Uma malha bem resistente também. Algumas partes emborrachado. Essa parte aqui. Esse detalhe na lateral. É, que o pessoal falou que ficou bem parecido com o VaporMax Plus. Já deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse modelo aqui. Oakley Storm. Ó, o logo também todo detalhado, ó. Em metal. Esse modelo saiu em três cores. Essa cinza, branca e o preto, galera. Ó. Os passadores também emborrachado. Vem com o logo bem pequenininho aqui, ó. Todos os passadores. Aqui na parte de trás, o puxador em malha. Aqui embaixo, na entressola, o logo da Oakley. Inclusive, esse modelo na promoção. R$ 229,90. Na internet. Netshoes. Kanui. Pressão top demais. A cartilha. Ó. Que muda que não tem o logo, certo? Na parte de dentro. A língua ficou bem parecida também com aquele Oakley Mecanism, galera. Já vou mostrar pra vocês. Aqui tá o cadarço, certo? Em malha trançadinha. Aqui opcional pra passar o cadarço, se você quiser. A língua, ela é bem dura, galera. Bem dura mesmo, ó. Parece de um... De uma borracha, um material sintético. Com o logo em alto relevo. E a língua é bem parecida com o Mecanism 1, galera. O 2 também. Esse tipo de língua. Não é em malha. Ó, a cartilha com as informações. Aqui me fala como... Vai limpar. Inclusive, veio logo duas. Cadarço, ó. Na ponta vem o... O logo da Oakley, tá vendo, ó. Esse tom de branco. Aqui dentro. Ó. A etiqueta tá bem ali na parte de baixo da língua, tá vendo? Não fica aqui em cima igual os outros modelos, tá vendo, ó. Aqui mais pra baixo. Aqui na lateral tá a etiqueta com a caveirinha, ó. A palmilha também, ó. A palmilha diferenciada. Ela é vermelha, toda furadinha. Tá vendo, ó. Toda furadinha. E a espécie não é em malha, galera. Também é um material muito resistente. O logo em alto relevo. Ó. Top, bem resistente. Em malha, bem acolchoado também, ó. Questão de conforto aí. Top demais. Eu curti, galera. Esse Oakley Storm. De verdade. Olha o solado. Todo trabalhado também em questão de detalhes, ó. Uma espécie de uma gradinha, tá vendo? Igual da linha do mecanismo. O mesmo esquema também de... Aqui esses dentinhos na parte de baixo. Redondinho. Então ficou bem diferente, ó. Espécie de uma gradinha, tá vendo? Um detalhe bem legal no solado. Aqui no central vem o... O logo da Oakley. Ó. Em alto relevo também. Solado emborrachado, galera. Muito resistente. Pra quem tem tênis da Oakley, sabe do que eu tô falando. Questão de durabilidade, nota mil. Ó. Os detalhes na parte de baixo. Essas bolinhas. É... Agora os modelos atualizados estão assim. Esse detalhe no solado. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça, galera. Compartilha esse vídeo com um amigo que curte tênis da Oakley. De verdade. Ajuda muito mesmo o canal. Tenho muita novidade pra... Muitas novidades pra trazer pra vocês. Bastante coisa mesmo. Chinelo. É... Tênis, galera. Coleção aí 2020 que chegou. Em breve eu tô trazendo também... É... As cores novas aí da Fleck Camon, né? A 365. A cinza e a bege. Tô devendo pra vocês. Segue no Instagram. Tô postando muitos lançamentos lá. E tô tentando trazer alguns tênis pra vocês, galera. Pra me vender. Então, se der tudo certo, vou avisar pra vocês por lá, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, galera. Fica com Deus. É nóis. Tchau.